Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol Mas só chove, 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 chove It takes a little like this A little like this It takes a little like this My heart beats strong, but my ass takes a little like this My heart beats strong, but my ass takes a little like this My heart beats strong, but my ass takes a little like this I said my heart beats strong, but my ass takes a little like this So get em up now Get em up To the left, to the right To the right, 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 to the right O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?